Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala pessoal, hoje é dando aniversificada no nosso gameplay trazendo o gameplay do Friday the 13th é o jogo do Jason na Steam e eu espero que vocês gostem vai rolar uma série especial desse jogo no canal então deixa logo seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como que eu vou me comunicar com esses caras olha isso, esse maluco com nome russo esse nome sei lá tipo chinês, nome tradicionista japonês não sei o que podia ser uma dica boa que era o pessoal do jogo fazer salas por país sei lá ou por região pelo menos que nem esse não nesse outro jogo eu tenho que sair daqui agora eu nunca fui o Jason eu nunca fui o Jason não, comecei várias vezes esse jogo aqui mas eu nunca fui o Jason não sei como é que funciona eu devia poder até escolher né ver o que que tem nessa gaveta ver o que que tem nessa gaveta que... ai eu falei meu deus já tá aqui o Jason que isso que isso que isso maluco nem vi ele deu uma... ele destruiu... ah ele tá ali atrás ele destruiu uma... tá louco olha olha tá vindo já se eu me abaixar aqui de repente eu eliminar esse jogo é muito tenso isso aqui é a caixa do telefone se eu encontrar o fusível do telefone eu posso chamar a polícia vamos dar uma olhada por aqui o que tem aqui um taco de beisebol vou pegar ele aqui melhor que esse pedaço de pau ok abriu um porradão na porta aqui pra se esconder peraí tem gaveta aqui não? tá escuro pra caramba aqui assim ó que isso aqui? ah é pra se esconder também meu deus outro spray spray pra cacete vou pegar também meu deus mudou o barulho aqui e a música a música do jogo ela indica que o Jay está perto ele está perto ele está perto tá vou me esconder aqui malandro o Jay está aqui Bil encerrando ai meu deus ai meu deus estou vendo pra receber a comunidade ele esta Oh, oh! Um arzada aqui, puta merda! Ela colocou uma armadilha aqui. Vou dar uma esprezada aqui, me curar de boa Pá Vou picar a mula daqui, maluco Não posso ficar correndo muito Porque tem essa barra vermelha aqui do ventinho Embaixo do mapa Que ela é estamina Se eu correr muito, a estamina vai acabando Vai acabando, vai acabando Vai acabando Quando o Jace aparecer, não tem como eu correr Aqui ó, já pegaram o carro aqui, já botaram a bateria Mas ninguém achou o azulzinho Que isso, mano, que eu tô ouvindo um barulho aqui, meu Deus Que isso, tá perto disso Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Tá perto, sei lá Tá tipo, sei lá Essa janela não abre Não são todas as janelas que abrem Ai, que Deus do céu Tá tipo em pânico Ah, aqui tem a mina morta ali Daí ela viu Ficou tipo em pânico Uma gaveta aqui, vamo ver Ah, a chave do carro Vou pegar Vou falar pro car... pra galera Ei, galera Eu got the car keys If anyone can find the gas Eita, meu, tá o Jace aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, carai Vai pegar a outra mina lá Você é louco? Vou vazar, tio Pegou Ele tava atrás da outra mina ali Acho que eu vou ficar aqui A tela fica preta assim Quando ela fica tipo desesperada Tipo com mina Daí a tela fica preta E essa mina aqui é uma de skin Fica comendo mais fácil É tipo o personagem mais básico Do... do jogo Vai, peguei a chave já Vai Vai Ai, meu Deus O Jason Ah, não, madafaka Me pegou Não, não, não Ai, meu Deus Me ajuda Isso Ah, eu morri Não acredito E morreu Quebrou a porta Opa Pulou Não tá dando a volta Eita, pegou Pegou Que maluco tá fazendo aí Que isso Sai daí, loucão Você vai matar o Diego? Olha isso Que maluco burro Isso, pai Que isso, pai Que você vai matar Já matando Errou Oh, louco Que kill O que eu tinha visto essa? Acabou O Jason Matou Ah, não Teve um que fugiu Como que fugiu ele? Ah, acho que deve ter sido o carro Que eu deixei a chave Mas aí, o maluco fugiu Não levou ninguém Que malandro O mommy A mommy Is proud Of you, Jason But it's time To come home Now Tchau, tchau.